Eu vi o sol brotar no topo da coxia Dando um banho de luz no meu rincão Eu vi a planta brotar no ventre da terra Vi a colheita ser transformada em pão Ouvi o berro dos animais no saleiro Já passeei na campina orvalhada Eu vi o meu povo abastado na fartura Vi a confiança do patrão com a peonada Eu vi, eu vi tudo isso e muito mais A cantiga dos fardais, o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse tanta mágoa e tanta dor Eu vi o pampa dormir no colo da noite Ouvi o grito da coruja no morão Ouvi o canto fiel de um terno de reis Viva galumes a piscar na imensidão Vi a geada branqueando a rancheria Ouvi cor de honras e cantores em seresta E os de bigode valerem por documento E o rio grande é bailar e noites é festa Eu vi, eu vi tudo isso e muito mais A cantiga dos fardais, o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse tanta mágoa e tanta dor A cantiga dos fardais, o zum do beija-flor